O sistema de bandeiras tarifárias foi criado para sinalizar aos consumidores os custos reais da geração de energia elétrica. Cada bandeira possui um valor específico a cada kilowatt consumido. Na amarela é preciso atentar para o consumo consciente. Um adicional na tarifa de energia do consumidor, um adicional de um centavo a cada kilowatt hora, representa um real a cada 100 kilowatts consumido. O que faz com que seja acionado é o uso de termoelétricas no sistema de produção de energia. Então, por a necessidade de se acionar as termoelétricas, que são de fontes de combustíveis fósseis, que são mais caros, faz com que aumente o custo de energia para a distribuidora. E aí esse custo é repassado ao consumidor através da bandeira. E é preciso o uso racional da energia. A ANEL indica aos consumidores uma série de medidas para evitar o aumento significativo nas contas. O acionamento das bandeiras, elas indicam que está aumentando a demanda por energia por parte do consumidor. Então, ele também é um fator para que se acione ou não a energia ou a bandeira no país. Então, se ele utilizar de forma mais racional, fazendo assim com que não seja necessário o acionamento da bandeira, vai ter como resultado imediato o retorno para a bandeira verde. Isso como dica de economia é não deixar lâmpadas ligadas em locais onde não tem ninguém, ar-condicionado em locais abertos, sempre fechar o ambiente quando tiver o ar-condicionado ligado, não deixar a televisão ligada também sem ninguém, evitar estar abrindo a geladeira de modo desnecessário, verificar as vedações das portas da geladeira. São medidas como essas que vão fazer com que o seu consumo diminua e, consequentemente, o valor da sua conta.